E está sendo realizado hoje até as 4 horas da tarde em Rio Preto o primeiro feirão da empregabilidade. Pelo menos 15 empresas estão presentes nesse feirão e elas vão oferecer processos seletivos. A Joyce Cremonese está ao vivo e tem as informações para a gente. Ô Joyce, é uma boa oportunidade principalmente para quem está desempregado, né? Conta tudo para a gente. É isso mesmo, Rodolfo. Até porque são 360 vagas disponíveis. São vagas voltadas para essa questão do fim de ano, vagas temporárias, mas também tem a oportunidade de efetivação. Então são 15 empresas que estão com essas vagas abertas e essas pessoas têm então a oportunidade de concorrer a uma dessas vagas. Esse primeiro feirão está sendo realizado no Centro Social do Parque Estoril, que fica na rua Olavo Guimarães Correia, número 815, no Parque Estoril. E tem então essas 360 vagas e o pessoal pode ir até lá até as 4 da tarde, que é quando aí essa seleção termina, né? Então é muito importante, é uma boa oportunidade, né? Bacana o pessoal já ir levar ali os seus documentos pessoais para, se caso der certo, para um dia bom, né, Rodolfo? Quem sabe, né? Participar de um processo seletivo como esse e já sair ali empregado com uma oportunidade aí de trabalhar e não passar o fim de ano no zero, né? E a gente sabe que é importante também, mesmo algumas vagas sendo vagas temporárias aí para o fim de ano, algumas pessoas acabam sendo efetivadas, né? Abre a demanda, há necessidade, então é um passo importante, é um caminho importante para a pessoa, de repente, trilhar aí para conseguir um futuro melhor e o ano que vem já começar também e continuar nesse novo trabalho. A gente deseja sorte para todo mundo que está participando. Valeu, Jorge. Obrigado.